Bora, queridas alunas, estudar nosso estudo por tangos. Não, escuta o alunas. As nossas copias de tangos. Só que agora não só não faz, né? Então, continuando. Já dá tudo isso. A continuação é... Fiz. Então, o estudo de hoje é esse movimento. Ao final, eu vou juntar os dois movimentos, mas ainda não é o final da disciplina inteira. Certo? Fiz. 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 E assim... Segura. Quinto. Fiz. Seis. Seis. Tres, sete, dois. Um, dois, nove, sete, oito. 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 Um, dois, sete, oito. Um, dois, sete, oito. Um, dois, sete, oito. Um, dois, sete. 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 Um, dois. De novo, dez, oito. Então é isso, gente. Na próxima aula, eu vou fazer ela toda no solo compasso. Já criei ela toda sem solo compasso, só que fui dividir em vários vídeos, tá? Pra vocês treinarem bastante. Gostou? Se inscreva, curva, compartilhe, deixe seu comentário. E se quiser me ajudar, na descrição do vídeo, diga a chave do meu Pix. Qualquer valor será muito bem-vindo. Grande beijo e até a próxima aula.